Quer saber? Para de perder seu tempo tentando se defender ou aprovando alguma coisa para alguém. A sua consciência é o seu mestre, seu guia. Deus sabe das suas intenções, das suas bondades, do seu defeito. O que importa de verdade é o que você pensa sobre você. A vida, ela só muda se você mudar.